Bom, vocês viram, vai lá sentindo aqui ó, mais um programa, hoje eu vou trazer isso aí, vem aí, vamos lá, vamos lá, vamos escolher a câmera lá, a câmera lá do laptop, a de volta, vamos lá, vamos lá, vamos lá para a gente ver, a ouvir, vamos lá, por aqui, estamos entrando aí, acabamos, hoje a tarde o Milão acabou vencendo, né, de 2 a 0, vamos falar sobre isso, vamos lá as manchetes também, opa, manchetes de hoje, que estão chegando aí pela internet, as manchetes estão chegando aí, estamos entrando o Bato e Pronto com a doze ao vivo. Bato e Pronto com a doze ao vivo, o décimo quarto programa Moraninho. Exatamente, nós vamos primeiro para as manchetes aí, que vem chegando aí, viadinho de internet. Lembrando os internautas aqui, primeiro eu quero ouvir o Bato da manchetes, eu quero ouvir o Bato com o Alô e o Alô e também o Elton, vamos lá, por favor. Olá, Alô, estamos juntinhos, parecendo os três mosqueteiros aqui. Boa noite, queridos internautas, espero que o cabo chegue até o Elton, sabe que ele chega, mano, ele está puxando aqui, acho que ele chega. Boa noite, queridos internautas, vamos começar o programa, o programa hoje está quente com a presença de Elton Paula, meu amigo de longa data, você vai ver o convulsão que vai dar a sua vida aqui, tem pessoas que vão ficar... Ah, o que você me chamou, eu creio, você sabe quem é a pessoa, né? Boa noite para os internautas, um abraço especial para o seu filho, fica à vontade, Elginho, vamos lá. Bom, boa noite a todos aí de internautas, que estou aqui hoje para somar, ajudar eles a fazer o programa aí, legal. Abração aí ao like, meu filho que está assistindo a gente aí, ele é um abraço, o Gabriel, se eu estiver assistindo aí, um abração, filho. E estão aí, vou estar aqui para ajudar eles aqui a fazer um bom programa. Boa noite a todos. Pelo número feito, vamos lá, com as manchetes... A gente está guardando aí a entrada da Marcela Leis, que, uma vez, eu vou fazer uma olhadinha, se já está, é, o Marcelo, mas, primeiro vamos dar as manchetes e o outro. Vamos, vamos dar as manchetes que estão vindo aqui, ó. Bom, primeiro eu vou dar a primeira manchete. Agora, voltou de novo, vou falar em Mensalão, tá? Então, quais serão os passos agora sobre o julgamento do Mensalão? Vamos falar sobre isso, o que vai acontecer? O Jardim vai se considerar, ah, não vai, 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 vai. Ó, essa é a minha manchete, agora com você a segunda manchete. A segunda manchete é, ó, está escrito ali, tá? Está escrito ali. Em tarde de vaias a pato, Guerreiro brilha e Corinthians vence o Curitiba e entra o G4. Agora, a minha versão. Em tarde de vaias a pato, Guerreiro marca gol de pênalti, ajudado descaradamente pela arbitragem, favorecendo mais uma vez o Corinthians. Bom, agora o ofício é do futebol amador, David Albateu. O Câmara do São Bateu, o Leão, conforme eu falei, venceu hoje 2 a 0. O Leão Pera, na estrela do Reinaldo Xavier, e o Juventus venceu também. E o novamente, ele volta com o Peseu, para o 15 de novembro, de novo. Ó, de novo, cínico. É, vamos lá, Juventus ganhou, ó, vai, 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 vai. Ah, um outro time na Câmara Municipal de Itaubaté que impõe prova de fogo a Júnior. Olha, os ideadores, né, irmãozinhos, fingiram que são oposição. Ah, parado. Robson, médico bêbado, em São José, a seu pé, olha eu, barra, barra, barra de carro parado. O médico bêbado, bateu na terrazada, o carro parado. O Robson, o amigo nosso. Agora é essa, Robson. É, agora não, você gosta de ver o Bonanjo, o Código na GM vira álbum de mobilização dos funcionários. GM, o senhor conhece, né? É, o pessoal da NVA está tudo no Pouro da Nuba. É, está mandando um Pouro da GM. Não é piada. Uma construtora esqueceu de construir elevadores no prédio de 43 andadas. 47. 47 andadas. Foi o Esdolã. Comando da PM aponta a queda de crimes no Vale no Paraíba, Sr. Moranex. Olha aí. Moradores da Zona Leste. Estão sim. Isso aí sai no campo. Está sendo um presbície para saber se é empresa. Nossa Senhora, é algo velho, hein? Kavex gasta 267 milhões na revitalização. Revitalização, na verdade, eu não reparo. De 70 e 400 em Taubaté. E outra notícia de Taubaté, hein? Olha bem. Greve prejudica perdimento no Hospital Universitário para o fim de amanhã. Robson, doente, não tem mais que ficar aqui em outra cidade. É, e tem aquela história que muitas crianças nascem em outras cidades porque nós não temos maternidade. de volta das notícias. É, a notícia que deu uma queda. Deu uma queda, mas estava na Cleo Pires aí. Isso, Cleo Pires, a filha do Pabllo Júnior. É uma ação fantástica. Olha, merece muito, beleza. Vem de mansão avaliada em 4 milhões em Itaiguá. Beleza. 4 milhões, né? 4 milhões. Olha, isso é brincadeira, hein? Olha só. Um em casa, quatro sacerdotes, eles são bacias para casar. Padre quer casar, rapaz. Padre quer casar, padre. Alguns padres é... É igual da coisa, né, Boné? Rodrigo Janou substitui Gurgel e é o novo procurador-geral, né? Tudo liga. Parece que a Vilma colocou ele lá. É, foi lá. É, é, é... Camelôs e Aparecida são repirados da avenida ali do santuário. O Camelôs não pode ficar perto da igreja. É, 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 como assim? Então, um pode e outro não pode, né? Polícia investiga desaparecimento de... Já ouviu da comentária. Polícia investiga desaparecimento de adolescente de 16 anos em Taubaté. Ele foi na escola, não gosta mais. É, sim, é. É, vovó se confunde e joga, é... É, vovó se joga bebida na noiva e em vez de confeca. Eu vou cagar. É, funcionário é preso ao tentar entrar com o celular escondido na P2. Parece que isso aí não é, não. É, é, é. Olha, isso é sério, né? Olha, relatório preliminar da Comissão Especial de Transporte da C&C de Taubaté aponta problemas na rodoviária Zé de Taubaté. Taubaté. É, rodovi também, né? Evaristo Pisa é o novo treinador do esporte clube Taubaté. Taubaté. Uma feira, o João Soares foi embora para o Paulista de Rio de Janeiro. Salvo fora, né? Roça. E agora é feira. Protesto popular pela redução do orçamento da Câmara Municipal de Salvaté. Tem um pessoal aí fazendo protesto. É, porque... Tem muito dinheiro na Câmara e muita gente ganhou bem na roda. Tem mesmo. Os 745 assessores. Hoje eu falei com o Salvador Soares, cobrei. Já já vou falar isso ao vivo para o Salvador Soares e para os vereadores. Eu quero que eles atendam o pessoal do Jair do Sol. Até agora ninguém nos ouviu. Vai ver porque são apenas 60 casas. Se fossem 1.600, eles iriam atender. Vamos lá. Ah, o vôlei do Taubaté perdeu para o Sérgio Senjiba, que está muito magro para jogar. Geralmente, Moraninho, o cara está gordo para jogar. É, porque o cara não é magro, né? Roça, o Neymar está no banco lá da Barcelona, viu? E ele saiu e acabou para assistir para dar vitória. Não sei se ele marcou o gol, contra o Sérgio e chamava o Leventer. Leventer. É um programa espanhol que só tem duas equipes e meia. E a Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, na minha opinião. Juiz obriga a troca de nome de um menino chamado Messias. Vamos ver onde é isso. Não é no Brasil. O governo proíbe com constatização dos secretários bonistas e apraeiros. Não é no Brasil, viu? Nossa Senhora, embora essa moda pega, hein? Programa de TV distribui bebês ao vivo no Parque Estava. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ladrão de carro entra em cana por não saber se ele vir. Com o Casal Andréio de Carlos, sabe do que ele vir. Já tem que ver onde é que é isso, ó. Pô, segura um pouquinho, verdade, que eu vou ver se a Marcos já entrou lá. Verdade. Então, vamos... Só que é que eu já comente, ó. Ele entrou lá o seu amigo, né? Ele está dizendo assim o seguinte. Os réus do Pensamão já foram condenados. O que está em jogo agora são os tais embargos infringentes. Só, por gentileza, entre com mais detalhes. O nome é o meu aluno, Rafael Marques Palmeirense, está online. Hoje eu estou assistindo o programa e a noite para a gente. Um grande abraço, Rafael. Obrigado pela audiência, tá? E o Everson, que é o nosso costumaz telespectador, nem mais nem fez nada do jogo. A partida já estava resolvida, é verdade, né? Olha, a nossa querida Marcela não está conseguindo conectar. Ela conectou ontem. E ela está dizendo, sabe, sabe, ela não está conseguindo aqui, ó. Marcela, vê se você consegue. Ou não sei se você conectou aí, falou com o Bonani aqui, por quase 10 minutos, não é verdade? Se você não conseguir, eu vou pôr o Lauro para dar a notícia, Marcela. A Marcela está sentindo conectar, não está conseguindo, roda. Então, quando a Marcela tem essa conexão lá, Ô, Lauro, põe o Lauro, o nome é prazer, deixa a Marcela participar. A Marcela Leite aí, que é, 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 parece aí, então, Antônio Leite, viu? É, parece que ela parece engolada, parecida. Enquanto a Marcela não entra, a Marcela está sentindo, sei lá lá, está com um problema em conexão, você estava perfeito, ela não conseguiu engrenar, vamos parar, as mães fiéis que nos dão o Rodson a conectar, e o nosso querido, Heldo, também, que está aqui. Nossa Paula. É, Rodson, vamos lá, então. É, antes de falar disso aqui, é, enquanto eu gostaria de falar, vou separar um pouquinho, do futebol amador que nós estamos entendendo, enquanto eu vou colocar aqui, o gol do Leão do Fogo, os gols do Leão do Pernal, tá bom, então. Então, você para pelo gol do Leão. Foi engraçado, a partir de hoje, que eu estou comentando jogos desde julho do ano passado pela TV Vale do Brasil, né, e difícil ver um jogo do Amador com qualidade mesmo, mas hoje, de manhã, lá no campo do Leão, nós tivemos uma partida com qualidade, né, enfim. E a equipe do Leão fez valer ao seu mando de campo e venceu o Leão Peral por 2x0, né. E nós estamos colocando gol para o Leão. Agora, ele está colocando gol para os seus, os internautas vão poder ver agora os gols da partida entre o Leão e o Leão Peral, né. Um jogo tranquilo, a equipe do Leão Peral é muito abusada, encarou o Leão de frente, de igual para igual, né. Você está vendo o gol? Depois é... Só está no computador, não está no celular novo. É, só no computador. Olha lá, olha a jogada do gol aí, ó. Repara que o Paprik, que é meu, o Paprik vai pegar a bola. Vai pegar a bola, vamos lá. Quer ver, ó, olha lá. Olha lá. O Zafo estava 0 a 0. Isso. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Robson foi uma falha ali da defensiva. Não foi assim, eles não voltaram para conseguir... Olha o gol lá do Paprik, cara. Olha, 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 parece que o goleiro. Foi falha? Falhou lá, foi falha. Isso, foi falha? O Paprik abriu para a cara aí, ó. O Robson foi bonito, o Paprik, que é um belo jogador. O jogador que tem fim. O jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador. É, faz bela jogada e abriu para a cara ali, ó. Foi falha. Foi uma velha, por um. O Deus ali, né. O Robson foi até passando pelo celular, ele não está passando pelo celular, não está passando pelo celular, não. O Internauto está assistindo aqui o gol. Tem muitos Internautos aqui, a volta. Olha, vem, uma 0 por lá, agora vai para o segundo gol. O gol foi marcado pelo Marcão, né. Vamos mostrar o gol para o Internauta aí? Vai, 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 vai. O Robson foi para o Coelho também falar. Vamos, 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 vamos. O que o senhor achou da partida de hoje, por gente? O senhor estava do nosso lado lá e pôde acompanhar a minha imparcialidade e a imparcialidade do Bonani, principalmente do Bonani, que não estava torcendo para o Lyon. Ah, bem, o meu comentário, você vai ser bem breve, é o seguinte, eu não estou acompanhando muito esse ganador, mas hoje eu fui lá, me deparei com uma partida de extremo nível, alto nível, boa partida, bem disputada e, como nós comentamos aí, eu, o Robson e o Bonani, e a gente acha que essas duas equipes vão ser as fortes lidadas a ficar protagonizando a final aí do Amador. Mas foi uma boa partida, gostei, foi muito boa, bem disputada e vou acompanhar agora para poder dar mais detalhes aí. e o jogo foi excelente nível. Muito bom. Está certo. No exato momento, o Marcos vai fazer o gol. Você recebeu uma bola ali, entendeu? Ele recebeu uma bola ali, ele ficou bonito, viu? Ele vai tocar no teu futebol. O Lyon, na sua opinião, faz algum gol feio? Não, não. Esse gol foi sincero. O gol que está acalhado. É o gol que está acalhado. Ele ficou emocionado, ele falou do filho dele. O Roger, o filho dele, olha lá. E você não deu que ele fosse amassado? Ele foi amassado, entendeu? Olha lá, olha aqui, olha lá. Grande o Marcos, primeiro ponto, a gente tem que ter armazido. Parabéns, o Albuquerque. Parabéns ao Albuquerque. Parabéns ao Albuquerque. O Albuquerque, o Albuquerque, o Albuquerque, o Albuquerque. Pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, esses recursos só podem ser apresentados em caso de coordenação por estreita maioria, ou seja, agora, estreita maioria. Resumindo, o Albuquerque, ele falou estreita maioria, pô, estreita maioria. Ele pode ser seis volos a cinco que vale, né? Mas vamos esperar a palavra. Eu vou pedir para o Albuquerque, eu vou pedir para o Albuquerque, que o Marcelo está tendo dificuldade para o Albuquerque estar lá. Eu vou pedir para o Albuquerque. O Albuquerque, se você puder entrar ao vivo aí, o Marcelo não está conseguindo começar. O Albuquerque, por favor, eu vou pedir para o convidado nosso aqui agora, na TV Vale Brasil, ó. Por favor, para a gente gostar para o penal, estou convidado, pode entrar. O Albuquerque, você vai entrar lá. O Albuquerque, enquanto o Albuquerque se prepara para entrar, professor, eu vou usar aqui a manchete para a gente comentar. O Albuquerque respondeu para o Albuquerque, tudo que tinha que responder, né, Albuquerque? E agora, enquanto a Marcela entra, o Albuquerque entra lá, o Albuquerque entra aqui. O Albuquerque, para a efeito da tela, para tirar a proteção de tela, o senhor colocou aí. Vamos para a notícia, Albuquerque, discutindo se tem, 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 não tem ninguém, ou mais, tem, não tem ninguém. Então, ao invés de ser um problema, fica um curso aí de tentar conectar, né? Bom, vamos falar agora sobre aquele assunto que eu adoro falar, né? Atenção, atenção, atenção. Olha, ele adora, olha só, presta atenção, atenção, não precisa de ler, eu vou ler, escute. Emerson diz, o Emerson, de Casapala, nosso assílio ideal, disse, a AGM vai demitir quase 900 funcionários, e agora? Olha aqui, é o Emerson aí? Emerson, é o seguinte, sabe? Primeiro veio o PDV, né, que é PDV, é essa palavra, é para ferrar, é PDV, ferrar o funcionário. E agora, vou passar para o Elton já. Então, é o seguinte, para a galera do Brasil, conforme todo mundo está feito, eu tive a entrevista no Manca, a semana passada, lá na Demática Atrasada, e o Manca nos falou que a General Motors está investindo em São Paulo milhões de dinheiros. Como é que a empresa investe na cidade, milhões de dinheiros, vai ampliar a fábrica e acaba querendo enviar e põe 900 funcionários na outra rua? Então, eu quero com o Elton falar, eu já estou cansado de criticar a General Motors no Brasil. O senhor pode fazer uma crítica pela direção da GM, por gentileza? Olha, a sua crítica pela direção da GM, por gentileza? Eu já disse que até o caso do TES, quando o Zemite, ele paga mais de 600 salários funcionários. A General Motors, quando o Zemite, o carro já é um salário mínimo. É uma vergonha, né? O senhor acha que é uma vergonha, é isso? É uma vergonha, é uma vergonha. Bom, isso é um fato lamentável. Uma empresa vem aqui, capta recursos nossos, do BDS, com um comércio que vai contratar, que vai fazer investimento, aquela coisa que a gente já conhece, aquela lenga-lenga. Agora, simplesmente, deixou de fabricar um produto, ela lança a propaganda que ela renovou toda a sua frota, seu portfólio, todo renovado, tudo, tudo, ela em 19 meses, 20 meses, renovou todos os seus modelos e vem com essa lenga-lenga, mentira. Está de sacanagem, ela quer usar dessa má vontade que ela está em colocar. O salário não é baixo, pressionando o indicado, sociedade, ou alguma coisa tem que ser feita. E outra, esse PDVI, mentira, todos os dias é emitido, boa parte da... Todos os dias, isso, isso não aparece com essa notícia, informações de amigos que trabalham lá. Aos poucos, eles estão mandando, esse número de 900, eu acredito que já até atingiu, deu até ter sido atingido esse número, e a informação é essa. Todos os dias são demitidos novos companheiros lá na gente. Infelizmente, é um retrocesso para nós que somos trabalhadores, que temos sindicato, que temos uma... Então, uma legislação a ser defendida aí. Uma teórica. Então, pelo menos eu ia, mas... O Fábio Márcio é teórico. O Fábio Márcio, obrigado. Vamos aí, o apoio pessoal da GM não é fácil, entendeu? Há pessoas que estão lá há 20, 15 anos, perdem o emprego, estão na faixa etária de 40 anos, vão sair. Tudo bem, tem novas empresas aí, no caso Jacareí, AXEB, estavam tratando, mas, pô, não é bem por aí. Então, pessoal, vale um abraço aos companheiros da GM aí. Não, não, não podemos... Tem, tem muitos companheiros que trabalham na GM, e infelizmente lá está um sistema muito, muito, muito ruim de trabalhar. Mas nós damos um apoio a eles aí, não... 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 é... vamos notar, tá bom? Vamos... Pode pegar o microfone ali, que dá, para dar o seu custo, que dá o seu celular. Mas o celular, o celular. Esse é o telefone, o celular. É, pode ficar mais. É, pode ficar na mão, tá bom? Esse aqui saiu do seu celular. É, o que eu não sei se o Délio está no celular. O Délio, se o Délio não gravam, nós temos que pegar o pastor de dar o telefone aqui. Olha o Délio, telefone. O Délio que deverá vir aqui, para participar da casa do telefone também. Eles é que está assistindo do lado aí, pode vir aqui, que tem lugar para todos aqui. Vamos ver, vamos para cá. Bom, então, Alta, eu estou vendo o Alta aqui e diz que a moça, a moça vai sentar e entrar agora. Vai ficar com o Alta, que vai ser em contato ali, com a AES, e contato com ela. Ô Marcelo, a gente está guardando aí a sua correspondência aí. Você que vai falar aí das pessoas famosas que nasceram ontem, você sabe quem é Cosmar Prado? Ele nasceu em aniversário. Não, 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 não. Não, não, não. Os amores, 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 os amores. Bom, vamos lá, senhor Bonané. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar um DVD aqui, agora mais rápido, só um dívida. Mas valendo o que, Bonané? Um DVD para o pessoal do Calbaté ver como é que era São José do Campo, um Enquanto o Watson fala em cima das imagens, agora ele vem colocando blusa preta, ah, estamos com uma aluna conversando comigo no Facebook, para a Larissa, minha aluna lá de Caçapava, do 2TL1, também um grande abraço para o Sr. Emerson, o Watson está perguntando se você está ouvindo, se você está vendo, o que está acontecendo aí, meu filho, digita aí embaixo, o Watson vai para você falar para você entrar. Olha só São José dos Campos, Mônica, São José dos Campos que até o começo do século XX, era conhecida por uma cidade, que era, como a topografia era mais alta que o Tauaté, era conhecida como local para tratamento de tuberculose. E aí você está mostrando, você vai colocar uma foto da Anjos da Guardaíaca? O cara morreu queimado, o cara morreu queimado. O cara morreu queimado. Onde você está lá? O Raço do Palastra não foi quem mais pessoa, aqui eu vou continuar, nine da Campos, estação de TREPS, cofre de São José. O senhor, o senhor, o senhor frequenta Anel Soldável? Deixa eu te dar uma... O senhor já foi anel Soldável? E você não sei o que, ao vivo, para o internauta, aí eu quero esse caminhão do grosso. Foto mais boiolês que você colocou. O senhor frequenta Nelson D'Ávila? Olha, eu, quando era garoto, o meu tio morava ali na Nelson D'Ávila, e eu frequentava muito. Você não frequenta Nelson D'Ávila? Ah, faz tempo que o senhor frequenta Nelson D'Ávila? Faz tempo que o senhor frequenta Nelson D'Ávila? A veladora Guadagni, a veladora que transformou a dança da península. Eu conheço a veladora Guadagni de discussões dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu faço parte do perigo do perigo. Deixa o perigo do campo, é legal. A moça que você está lá, o nosso programa não tem discussão de matéria. Só fica perguntando assim, entrou, 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 mas me pornou. Vamos discutir a matéria dele. Se ela conseguiu entrar. Você entrou, eu entro. Mas se ela não entra lá, porque ela está sentando... Pra lá, pra lá entrar. Por enquanto, aqui na barra de enrolagem. Ela não conseguiu. Isso, né? O Raul não sabe o que vai vir lá? Tá bom, é? Olha, assim, o senhor Rafael Marques aqui. Óbvio, meu aluno. Olha a desculpa. Qual a desculpa que eu não sei? Olha a desculpa. Não sei qual a desculpa dele. Eu estou entendendo. Por isso, para entrar de novo. Mas vamos lá, qual que é a próxima notícia? Bom, vamos para a outra notícia que o nosso querido... Está aqui o Elton, né? Vamos falar sobre esse assunto aqui. Quais serão os próximos passos do gamento do mental? Nós vamos dar uma lida na matéria e depois eu quero ouvir o comentário do Robson e do Elton. Nós vamos lá buscar a notícia aqui. O Raul já colocou algumas coisas ali, né? Ele já disse que... O Raul já colocaria para você nos enviar essas informações, viu? Sobre o novo nosso enviar aqui. Os caras não... É? Eu vou ser bem sincero. Ô, Rolani, eles estão com esse papinho furado daquele juiz lá, o Joaquim ser candidato a Presidente da República, né? Como ser candidato a Presidente da República e resolvesse alguma coisa, né? É. Então, vamos ver quais são, então. Lê por gentileza os próximos passos... Eu vou ler aqui para vocês comigo, olha bem. Pessoal, o que vai acontecer agora no julgamento do Mestre Falão, tá? Em termos de próximos passos, olha bem. O Supremo Tribunal Federal, né, já rejeitou os recursos de 7 condenados. 7 não tem mais recursos. Está rejeitado, hein? Olha aí. Então, no julgamento do Mestre Falão, nas próximas semanas, o ministro irá se posicionar sobre os embargos de declaração, nome dados a um tipo de recurso nessa instância judicial de outros, né? 18 reais entre eles, ou no ex-ministro, o rei do seu interesse. Se adora. É dizer nos próximos passos, olha bem. Os erros que já fizeram o seu embargo de declaração regressado pelo apoio, sei lá o que tem, não tem recurso, né? Em tese, sim, o final da etapa atual será duplicado um novo acordo. É documento com o voto dos meninos. Olha, vou falar, sabe quando esses caras vão ser presos? No ano 2797. Nunca vão ser presos, assim? Olha, daqui a 10 minutos, vai bater o governo. É o governo da mulher. É o governo da mulher. É o governo da mulher. Quando esses caras vão ser presos? Os caras vão ser presos, né? Ah, você vai ser preso quando o Curis vier a liberta a 2. Não. Curis vier a liberta a 2. Aí tu vai ser preso quando o Palmeiras subir para a 1. A 1-1 a 1-1-1. Teve e a seleção que vêm, não. Aいます, não sei mesmo. Força evil, agora o Sãoze tempo, você é Copa do Brasil. Copa do Brasil está boa, é bom. Você é boa. Uma mulher, estava Battery é bom. Quando São Paulo, se eles estão clarificando, eles vão ser presos. Porque o São Paulo vai cair. O São Paulo vai cair. É verdade. Aconteceu muita coisa. Eu não acho que ninguém vai ser preso, porque os caras são todos com o rabo preso, aquela juizada também está todo mundo com o rabo preso. Ninguém vai colocar a mão em ninguém. Ninguém vai colocar a mão em ninguém. Ninguém vai ser preso. O preso no Brasil, eles prendem as pessoas do Brasil pelo CPF, pela renda da pessoa e não pelo RG dela, pelo crime que ela comentou. Por gentileza, comente algo. Bom, isso aí é aquela medida evitada que a gente cai no que a gente diz. Acredite, se quiser. Então, é até sem comentário. Mas nunca vão ser presos e vai acabar em pizza. É, que é pizza? Normalmente mesmo, porque ali não tem o rabo mais preso que o... É, pizza de palmito, que eu gosto, de brócolis, com bacon, não é verdade? Ah, eu odeio pizza com cebola. Essa é a cebola tosa também, né? Olha, posso falar em preso? Olha isso, esse vai ser preso. Olha bem, o médico, beba-do, tá? Ele bateu em um carro estacionado. A fila é do Rio Grande do Campo. Olha bem, vamos ver, vamos ver aí. Olha, após bater em um carro estacionado, o médico, concursado da prefeitura, concursado, foi atuado ao dirigir, embriagado, na noite desta quinta-feira. Ninguém ficou ferido, né? Olha, mas vou pronunciar, mesmo que estivesse ferido, o médico nunca ia preso. Mas vamos lá. O acidente aconteceu com o R$19,00, no bairro Vila Ema, quando o médico colidiu com um carro que estava estacionado na rua. Eu me lembro da Ana Lia agora. Olha, o Alícia estava dirigindo a noite, que bateu na caçamba, na caçamba. O Maurinho na caçamba estava parado, não sei lá. Eu me lembro, olha, o Alícia estava dirigindo a noite e bateu na caçamba. Olha, olha, o Alícia não tinha bebido, viu? Olha, eles gostam. O Alícia está entregando, sei lá. O Elvo, se esse iowa tivesse matado alguém, ele ia ser preso? A mesma história Não Eles prendem as pessoas no Brasil pelo CPF Depende do tanto que você ganha Do nível do advogado que você contrata Se você pegar um barço Pegar um durso Esses caras com um advogado A juizada fica com medo Não vai voltar na cadeia Não entrou nada no Brasil As pessoas são presas pelo CPF Não entrou lá Não entrou talvez o fato de ser muito Estação emissão ao mesmo tempo Pode ser atrapalhado Toda a transmissão E muito laptop aqui no estúdio Então vamos ver se a gente consegue Fazer o Laurinho Se o Laurinho não entrar Vamos conectar pelo Skype Vamos lá Vamos para outra manchete Lembra de novo internal Que nós fizemos o serviço O que aconteceu com o Palmeiras ontem Que quase perdeu o Paissão do Rói Mas se eu posso falar Sabe por que eu posso falar o Palmeiras? Sabe por que eu posso falar o Palmeiras? Porque eu não vejo a mídia aberta Eu não vejo o Band Eu não vejo o Globo Esses caras não gostam do Palmeiras Eles se digam que o Palmeiras e o Flamengo também Põe ela não é flamenguista Mas não gosta da mídia Não gosta da mídia Mas não gosta do Flamengo também É, tudo sem vergonha Tudo sem vergonha Então, eu assisto Eu acesso sites de notícias exclusivos do Palmeiras Então vamos lá A verdade nos fatos O Palmeiras Outro Palmeiras jogou de saldo alto Achando que ia meter goleado no Paissandu O Iarney comeu a bola Ele o tal Diago Pikachu Que é um bom jogador Só por causa do nome dele Nenhum time do estado Aqui no sul contrata ele Preconceiro por causa do nome dele Diago Pikachu Joga muito bem esse rapaz Os dois arrebentaram o Palmeiras O primeiro teve metade do segundo Aí depois caiu pressão Abafa Foi um jogador expulso de cada time Com o Wesley e o outro louco lá do Paissandu O Palmeiras na pressão Na força, na cabeça Virou o jogo de 2x0 para 3x2 Mas a grande verdade é essa Como o palmeirense está entendendo O campeonato de Série B Não é para ganhar É para subir E também depois de ganhar De subir Ninguém vai ficar lançando um filme Que passou na segunda divisão Que foi deprimente Que acordou Sergi o Grosio lançando um filme Segunda divisão é vergonha Mas desculpa Mas caiu Tem que disputar Ninguém mandou cair Tem que disputar Ninguém vai também ficar lançando um filme Ai gente História História Do nosso time Que caiu Exemplo E tem que dar uma quebra Nosso time que caiu Então ninguém Põe a pisada ao pé Esquerda a cabeça Ninguém vai lançar Fica coisíssima Então o Palmeiras O que aconteceu O Camargo glorioso O Atlético Mineiro O campeão da Libertadores Aí Numa boa Não fez cedo Não fez nada Não fez aquela coisa Ai nós ganhamos Ai que Honra a mente Honra Honra o futebol Ajuda de canal de televisão Que a grande verdade é essa Então o Palmeiras virou o jogo ontem Virou o jogo ontem Apenas pela pressão Força da camisa E para nós Palmeirense Eu, Palmeirense Um leve apreço Pelo Vasco Leve Olha Falei Fizem visão Mas o Coríntio Você gosta? Sim Aí então Voltei no negócio A respeito do Palmeiras Mas para nós palmeirenses A nossa preocupação É subir Então a conta que eu faço É qual a distância Que o Palmeiras está Do quinto colocado Hoje São 14 pontos Para mim é o que interesse Certo? Quando o São Paulo cair Então vai ser um filme Bambi tecendo Olha aí Olha aí Mas é Mas é O Fabio Bambi 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 O O Fabio Bambi O Fabio Bambi Escreveu recentemente O constitucional O Fabio Bambi É o seguinte Isso não Você fala de ser engraçadinho para falar uma coisa. Não é piada. Atenção, atenção. Olha a notícia maravilhosa. Uma empresa de construção fez um prédio de barulho de sete andares em Peridorm. É uma cidade da Espanha. Mas esqueceu de ter um detalhe importante. Foi um evador. É um idiota. Foi um evador em Portugal. Olha bem. Não fica na África, Espanha? Isso não é só a Europa. Isso não é só a Europa. Isso não é só a Europa. Olha, Portugal. Hoje em tempo foi formado por duas torres, que não é só o negro. Nos últimos oito andares foi planejado a critéria de ser o edifício residencial mais alto da Europa. Olha bem. Seu empate da Europa. No entanto, faltando um pouco mesmo para a conclusão do projeto, os contrastantes se depararam com a falta de evador. o primeiro podia estar o prédio de vinte andares, mas no meio do caminho que o governo aumentaram a escada e ampliaram o prédio. Olha, eles fizeram confusão lá. Só os primeiros vinte andares... Ah, pelo que eu entendi, o prédio ia ser de vinte andares. Aí eu vou ver... Chegou o vinte andares e foi deslembrado. Pelo que eu entendi, o primeiro ia ser de vinte, depois aumentaram mais vinte e sete, e os casos eram elevadores e os diversos. É o que eu entendi. Mas no Brasil, prédio no Brasil, a partir de cinco andares, tem que ter elevador, que coisa legal que eu comento sobre isso. Bom, eu acho simplesmente um fato lamentável, né? Os engenheiros... Poxa! Bom, acho que deve ser que os engenheiros lá do Sérgio... Ah, aquela coisa... Ah, eu acho que eles devem ter exportado, né? Deve ter sido... Eu sei lá... Gente, é contra... Aqui, toma até porque é a história que esqueceram a escada no prédio da faculdade de Direito, que foi feito lá de fora. Na verdade, a história é a história que eu comentei... A escada... Deixa eu contar uma história, então. No colégio de Deus, o Laurinho me contou isso aí, tá? Quem lembra do padre... Como é que o Laurinho vai lembrar agora? Correia! O padre Correia era o padre lá do colégio Beza. O Rocha não tinha nem nascido nessa época, tá? Então existe um amigo do Laurinho, um tal de Pirão, que ele colocou uma bomba no sanitário do Beza. Isso aconteceu há 25 anos atrás. Era uma bomba... Ele colocou com a intenção de assustar, apenas assustar os alunos. Porém, foi tão grande a explosão que voou o vaso sanitário. O vaso voou e é evitado. Naquela época, ninguém parava de terrorismo, tá? Chamava o amigo do Laurinho lá, que é o Pirão, e o padre falou pelo seguinte, ó... Eu quero que você faça uma coisa... Conta para mim... O Zé e o Zé e o Zé, eles falam que você colocou uma bomba aqui no banheiro. Olha, tem... A Polícia Federal está vindo aqui, o Pirão tremeu. Se você contar a verdade, não acontece nada. Mas, o Pirão chorou, chorou, e contou que ele pôs essa bomba. Roça, uma vítima do Ratal, o Pirão colocou bomba no banheiro do Zé. E olha, o Pirão que é pirado, né? O que você acha dessas pessoas? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Se você mande um beijo com a Luna, a Larissa, ela está com a avó dela, que a avó dela está vendo a gente. Olha só, a Luna, a neta está com a avó, para a gente mandar um beijo para a avó dela, a avó Ilda. Ilda, é a avó da Larissa. Qual é a avó Ilda? Como eu diria, tem beijão, tem beijão, tem beijão, é aquela câmera ali, valeu vovó, abraço, eu não tenho mais avó, eu não tenho mais avó, graças a Deus a minha avózinha, os outros avós estão no plano superior aí, para onde eles estiverem. Abraço meus avós, a bosta, então um beijo aí para a avó Ilda, que a avó da Larissa, lê essa notícia desgranheta, se você parou aí no crime, como você sabe de exemplo do crime, o comando da Ilda aponta a queda de crimes no Vale. Vamos ver o que está acontecendo. Olha, eu não concordo com isso não. Não, também estou meio esquisito. É noite, vamos ver o que está acontecendo. Pessoal, hoje não tem sorteio, né? O telefone, apareceu aqui, então a gente ia fazer uma série de fotos aí, para o pessoal dizer qual que era o filme. Mas a gente pode sortear... Mas eu estou pegando... Não, nós vamos sortear o 10DBD lá. Mas o 10DBD é uma fábrica. Mais, mais 10, né? Não, mais 10, você tem certeza. Bom, essa notícia é do jornal OVAD. Olha só, olha que letra grande tem que ser colocado. É sério aí, né? Então vamos lá. Comando da Polícia Militar aponta a queda de crimes no Vale do Paraíba. Seis meses após assumir... Olha aí... CPI 1, né? CPI 1. O comando de policiamento... Entendeu? E agora vai dar... Do interior... José dos Campos... Sim, senhor. Cássio... Correto armário. Aqui. Está difícil. Ele está muito grande até. Tudo que você colocou, filho. Às vezes ele não consegue correr. Vamos lá. Aumenta a técnica. Calma aí... Vamos aumentar aqui. Não adianta. Deixa ele quitá-lo. Calma que dá. A gente está juntando aqui por um internal, tá? Essa informação. Mas a gente vai conseguir isso. Pessoal, é o seguinte, tá? Sendo esse insulinho aqui, mas a gente vai fazer um resumo aqui, tá? Sendo mão. É o seguinte, internal. O comando da Polícia Militar de São André dos Campos disse que a criminalidade do Vale do Paraíba caiu, tá? Mas eu já assumi um garoto aí. Vamos falar sobre isso para ele da escola. 16 anos, tá? Toda semana morre alguém de tiro. Isso é alguém de dependência de droga, né? E eu vou falar que a maconha dos Estados Unidos vai ser liberada porque não tem cadeia para os pregos, tá? Brincadeira. Não tem cadeia para os usuários de maconha. Verdade. Os analistas aí, o americano diz, olha lá, vai ser liberado como medicamento, tá? Mas não deixa de ser droga. Nossa! Já pensou. Mas, olha, eu vou fazer a apologia à droga longe disso. Só longe de fazer isso, entendeu? Vai lá. O que? Não, eu pensei que chegou mesmo pela mídia. Eu acho que é quase popular aqui. O crime é onde eu vou dar droga. É, não. Dar droga. Bom, eu não sou contra a liberação, não sou a favor, não sou contra, não sou jurista, não sou formado a respeito disso, acho que o Brasil tem que sentar a cabeça com outras coisas. Se o governo liberar a utilização da maconha, ele tem que dar, digamos, salvaguarda para a população e outros quesitos. Por exemplo, a saúde pública tem que melhorar. Essa molecada vai se apontar na erva. Vai poder fumar em todo lugar. E todo mundo sabe como é que droga é. Droga é igual bebida apólica. Primeiro o cara começa tomando licor, depois vai para a cervejinha e cai na cachaça. E droga é assim, maconha, cocaína e pedra. Se liberar esse troço, pessoal, se proibir o pessoal, nossa senhora, né? Imagina liberar. Quer ver quanto o governo vai gastar com essa molecada se afundando nas drogas. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Não fazer campanha nem contra nem a favor. Entendeu, senhores? Ok? Vamos lá. Bom, agora vamos para a notícia mais quente de hoje, tá? Olha bem. Amanhã vai haver greve em Salvaté, lá no Hospital Universitário. A greve prejudica acendimento no Hospital Universitário a partir desta segunda-feira. Agora vamos. Os funcionários da Fundação Universitária de Salvaté devem paralisar as atividades nesta segunda-feira. Segundo o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, a greve deve acontecer esse domingo, pelo menos. É uma semana, né? A paralisação dos servidores da Pusse deve comprometer o acendimento do Hospital Universitário durante toda a semana. Apesar de um sindicato garantir que será respeitado o porcentual mínimo de 100% dos funcionários trabalhando para manutenção do acendimento, eu não acredito nisso. Atualmente cerca de 400 e 300 servidores da Pusse estão no Serviço Grupo São Camilo, que é um trabalho pelo governo do Estado de São Paulo. Porque a paralisação deve começar. e a gente diz, bom, eu acho que isso aí eu juro que tinha que ser insensível. Entendi. Sobe, 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 sobe um pouco, sobe. Sobe, sobe. Aí o Salvaté vai entrar em greve. Bom, nós já tivemos, Monani, durante muitos anos, o Hospital Universitário de Salvaté completamente endividado e, né, eu vou falar outra palavra, que é uma palavra feia, né? É, e pra você ter uma ideia, como reflexo disso, muitos jovens, né, muitas crianças nasceram em outras cidades, já que as suas mães não tinham condição de pagar, né, e também não tinham leite no Santo Isabel, né, no regional, e muitos estão batidos nasceram em Trevembé e Pinta, a grande verdade é essa, né. E agora que foi repassado, né, a principal indicação dos servidores da FUSSE é a equiparação salarial, da FUSSE é 73 vezes menos que o pessoal do São Camilo que está no regional, nas mesmas funções. A solução, segundo o ciclo, seria a adição dos servidores e a remuneração dos mesmos pelo São Camilo. É verdade, já que o salário é ajustado após quatro meses. É, por ser a integração. Em abril, a FUSSE passou a administrar o Hospital Universitário, né, para o estado, que contratou o grupo do São Camilo para gerir unidades como ele gere a unidade do regional. Com a mudança, 525 funcionários da FUSSE foram cedidos ao estado, que os repassou para o São Camilo. O problema, os funcionários do São Camilo recebem salários até três vezes maiores que os da FUSSE. Paralização, na próxima segunda-feira os servidores da FUSSE entram em greve. Dos 552 cedidos inicialmente, cerca de 40 e 430 continuam no HU. Infelizmente é isso, o cara é repassado para outra empresa, mas ganha um salário menor. Pode dar uma coisa dessa? Tem que analisar mesmo. Tem que analisar mesmo. Tem que analisar mesmo. O cara faz o mesmo serviço que o outro iria a menos. Comercial. É uma coisa até de semana e sem precedentes. A gente não justifica. Ainda mais saúde. Eu acho que o profissional de saúde deve ser, como os professores, não vão nem entrar aqui na questão de merecimentos. Mas como a gente sabe da saúde nossa no Brasil, que é infelizmente precária. O profissional de saúde, quando você vai no hospital, você não vai vaciar. É verdade, não vai para brincar. Você não vai para brincar. Então lá o pessoal tem que ser um pessoal sério, competente e muito bem remunerado. Um apoio a esse pessoal aí em greve. Vamos chamar atenção sim. E vamos que vamos. Infelizmente as coisas não conseguem por amor não. Vamos ter que ser na dor. Agora, a gente vai passar daqui a pouco a classificação do Brasileirão. Classificação do Brasileirão. Não é classificação do Brasileirão. É, o Lauro está tentando por a cara. Olha, o Lauro vai aparecer aqui. Agora melhorou o sinal aí. O professor Lauro entrou ao vivo aqui. Não sei se aconteceu que a Martela não conseguiu entrar. Mas ela entrou. Ela tem que entrar na barra de rolagem no mínimo aqui na lateral. A Martela não está conseguindo entrar. Bom, enquanto a Martela é oral e não tem que entrar aqui ao vivo. Pode ser que a Martela não está conseguindo conectar também. Perfeito. Eu vou ver aqui a classificação do Brasileirão. E quando você começa com o Fábio Nova. Porque aí todos os internados estão rolando aí. Quando o Brasileirão vai passar. O Raio está dizendo que o celular dele está diferente do PC. Você tem que falar. Fala vídeo. Fala vídeo. Fala vídeo. Use somente o computador, tá filho? Esqueça, por enquanto, o celular. Porque a gente está em processo aqui de transformação. Alguns estão vindo ver e outros não. Mas vai pelo computador meio da UOL tranquilo. Ele não está conseguindo ver o trabalho? Não, não. Mas ele está com dificuldade lá. Então... Vê com isso. Não para de falar se vai ou não vai. Não tem problema que só ficar morrendo. Entrou ou não? Entrou ou não? Entrou ou não? Entrou ou não? Ô, Borani. Só não para falar seu camarada brasileiro. Vamos comentar. Hoje eu assisti o jogo do Flamengo com o São Paulo. Na companheira do Elam Flamenguista lá na minha casa. Bom jogo. Um jogo muito bom. Corrido, uma correria, uma loucura, né? Fábio Mórga, o seu time é time grande. Respeito. Tem uns aí que não merecem o nosso respeito, não. Tem uns aí que tem de errado. Cuidado. É, mas o Flamengo jogou bem. Depois o São Paulo jogou bem no segundo tempo. Caralho! É, o Darela, o Gelo que ia dar caça, a manhã do caçador. E o São Paulo que abre os olhos, porque o São Paulo precisa de onze vitórias para não cair. E o Azarca só... Um ano por ali. Tinha um pênalti. É, tinha um pênalti aos quarenta e dois minutos. O Jardson não foi. Não foi. Não foi, mas o Jardson não foi. Não foi, ó. E lá no Pacaribu, no jogo entre Corinthians e Coritiba, foi pênalti em cima do Danilo? Eu estou comentando de time. Tem um certo aí que usa uma camisa branca ou coisa assim. Não merece o meu respeito. Principalmente pela mídia safada. Infelizmente, desculpe aos corintianos como torcedores fanáticos, mas o time em si é ótimo. Porém, a mídia não merece respeito. O time do Corinthians em termos de formação tática, a equipe, os homens... É uma equipe como qualquer outro. Eu acho que é uma boa equipagem a um Cruzeiro, ao Inter Nacional, aos tios de top que estão no topo da lista. São tios para disputar o campeonato brasileiro. Sim, mas a mídia é ligeiramente catastrófica, infeliz. Esquece o respeito dos outros torcedores. Os outros torcedores. Fica que é um lamento. É como se a nossa opinião e o que nós pensamos como consumidores do futebol não valesse nada. Para eles só valer, eu sou obrigado a ver aquele sujeito lá que se fala comentarista, que se diz... Que tem seríssimos problemas com a língua portuguesa, e principalmente com sinônimos, antônimos, adjetivos, né? Que é o Sr. José Ferreira Neto no lance claro de não vacação de peros. Ele falando do zígado... Não, ele não pode falar do zígado. Tem que conversar a má boa. Não, ele não. Ele não chegou o zígado. Fábio Lá, você falou que o São Paulo não vai cair. Eu vou sair da classificação aqui e tal. Em primeiro lugar, o Botafogo com 29 pontos. Segundo, o Cruzeiro com 28. O Cruzeiro, o Grêmio com 25. Quarto, o Corinthians, que já tá na boladinha ali, ó. O Corinthians subiu, né? O Rocha também, o Corinthians, que já tá no dia 4, né? Não, eu falo aí. O Corinthians, como um outro time... A Preta da Taíra de 24, 25. Coritiba, 24. Vitória, ó. Vitória da Bahia subiu. Ele tomou uma olhada no Cruzeiro, ó. Está em sétimo lugar, com 22. Internacional, com 22. O Goiás, com 21. Bahia... Já que o Bahia ganhou tanto? O Bahia subiu, foi pra vir lá. Ele pegou Bahia, eu não sei. Vamos ver. O Vasco tá com vínculo 19. O Flamengo com 19. Posição. E o Tano tá lá pra dentro, né? Em terceiro, o Grêmio. Quarto, o Corinthians. Quinto, o Atlético. Sexto, o Curitiba. Sétimo, o Vitória. Oitavo, o Internacional. Tem que passar a posição. Nono, o Goiás. Em décimo, o Bahia. Em décimo, o primeiro, o Vasco. Em décimo, o segundo, o Flamengo. Em décimo, o terceiro, o Fluminense. Em décimo, o quarto, o Atlético Mineiro. Que daqui a pouco, ele sai dessa posição. Em décimo, o quinto, o Santos, com 16 pontos. Abra o olho. Em décimo, o sexto, a Fonte Preta, com 15 pontos. Aí, na zona do rebaixamento da decola... Salve o tricolor paulista. Amado o clube do Brasil. E a lancerna pra um lado. Depois de muito tempo, o Rafa está comemorando. Mas olha... Fábio Norca, eu nunca gostei do seu palco da Fondetta. E em 1990, São Paulo caiu com o Paulista, fizeram um esquema em 1990, o Bravo Paulista fizeram um esquema lá em 1991, disputou para uma outra série com time menores e acabou sendo campeão em 1991. O time cai em 90, se em 1991 ele não cai, disputa o título e ganha, mas se bem que o Polici está valendo. Era maracutaia mesmo, que não é verdade essa! Olha, que era sucaça, vamos ver, parece que o Santos perdeu para uma rir, parece. dá um olhar para eles, para eles não trabalharam história, história, história com H história o Robb vai ah, cadê o que? vem numa noção vamos ver 4 milhões de reais 4 milhões de reais aonde você vai e tá ganhando a questão é a questão é a questão é que tamanho de casa é essa que vale 4 milhões de reais sabia que tem apartamento que custa um milhão e seiscentos olha aí apartamento que custa um milhão e seiscentos de mil reais o Robb não gosta é bonita é bonita ela trabalha ela trabalha não é dilaterência o Santos empatou com o Bahia empatou com o Bahia não tem o que ler a gente já viu com o compasso quando era casada ela era casada com o João Vicente de Cato ela comprou quando era casada como ela separou ela vendeu eu não sei se estão disputando bens aí briga de venda quando separa vende aqui vende lá no caso é vende aqui vende lá tá aqui ó não que não gosta moderne eu não tô falando sabe porque ela comprou a casa? porque ela pousou no outro playboy ela pousou 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 você viu a playboy dela? eu não vou procurar aqui não vai procurar ela vai ter um trecho não você vai ter um trecho não ela tem que ser um talento vai mostrar ela tem que ser um talento não 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 vai se concentrar o povo aqui não vai ter mais programa vamos lá essa é importante mudou o procurador geral não mas olha o de cima lá rapaz pô o patina abriu mas essa é uma população interessante essa é o Bonani a de baixo Bonani essa aí olha só comenta aí que é o novo Bonani vamos comentar sem saber mas você sabe que um em cada quatro pade segundo essa pesquisa que o senhor Bonani falou como é que o papo falaria essa não você vai ver se ela fica na voz é o papa escuta tem um padre aí que era da canção nova ele casou com uma jornalista da Globo você sabia né o Fábio de Mello é o padre de Mello é o outro chama padre Nalcides ele casou com aquela jornalista Mariana Godori da Globo vai agentei o Largo Bacino e azule se gei isso é a voz da roxina ops a gente ela fica aqui aí ó a voz da roxina e se ela nunca vou ver o seu pastor ó ó ex-patre agentei o Largo Bacino e azule se gei escreve em casa o papa se ela tiver compara bem ja é o papa é o Pedro o Pedro o Pedro na época eu estudei em polérico religioso eu sou marista e dizia nunca na minha vida você sacerdote não queria aquilo minha família era católica, não religiosa comecei a participar de um grupo missionário e começamos a fazer trabalhos na facinha dele o padre é nossa parte passa todo mundo por lá e lá e você está entrando o fato diz, olha aqui, que o apartamento da Tina Odassis em São Paulo, na Vila Nova Conceição em São Paulo, Zona Sul, custa 10 milhões de reais e tem 800 metros quadrados e 15 barros de estacionamento do Borneo ô louco, o que é isso? nossa senhora, como é que pode, vamos lá, o que você quer? eu quero ver esse jovem que desapareceu na escola em Tabaté vamos ver essa pessoa ser aí jovem que desapareceu, olha, o caro foi pra escola vamos ver qual nós temos aqui, olha vamos lá, vai abrir aqui, mas parece que a Ju entrou, a Ju entrou não, está mais aberto deu um pânico aqui, cara, não há mais nada um pânico aliás, acho que é um problema aqui, vamos lá o recado está deixando a gente intrigar pessoal, essa notícia é séria, tá? a Polícia Invescente Aparecimento de 1916 anos em São Paulo Luiz Felipe Costa da Cruz não é visto pelas famílias desde quarta-feira de Equatriz a família mobilizou a Ingenauta em redes sociais, vamos nos ajudar vamos lá, vamos lá a Polícia Invescente Aparecimento de 1916 anos em Tabaté ele saiu para casa na última quarta-feira para ir ao colégio particular, não sei se não tem doce e as horas que os caras tem que falar que o colégio que é para ajudar na criação é doce, cara, essa papaga aqui se não querer fazer propaganda, cara é, é só falar o cara que saco, cara agora não vai fazer propaganda, não pode falar você que está dando o local não pode não está com o lugar de sujo, não pode ajudar eu podia uma amigo dele lá lembrar Que coisa, aí não pode falar tudo nessa... Carinha de soco, fossa, né? Será que tem essa supercaria e não me dar o nome? Nós tivemos que pegaram de base aqui pela foto. Ela não estava ocupada com ninguém, com a visão, somente. Bom, para ver, eu estou vendo a foto do caroço aqui, jovem Luiz Felipe, o que aconteceu com esse caroço de 16 anos? Olha aí, e o Carlos aqui está passando... Que coisa estranha. Eu vou deixar aqui, Bonani, Bonani? O link, né? Vou deixar o link para os internautas aqui no TV Vale Brasil, no nosso chat. A notícia, atenção, para vocês verem, né? Para ajudar, né? Ajudar, caso alguém saiba do... O que que é? Agora está dando para ver certinho. É, estamos vendo aqui, estamos transmitindo ao vivo, né? O problema com o internauta. O... Alguns internautas aí entraram aqui. Hoje não tem esse sorteio, né? Espera aí. O telefone não veio, então... E nós estamos aqui com o Fábio, com o Elvis... Ó, Bonani, eu acabei de deixar aí... Atenção, Bonani, ó. O link... Certo. Para caso alguém saiba do paradeiro desse rapaz, menino de 16 anos... Que sumiu e que, infelizmente, se sai... Eu falo de escola que esse moleque estuda. Porque ele vai ajudar bastante... Normalmente, quando o moleque está de subservação de uma escola... Você sabe qual a região que ele está andando, né? Infelizmente. No Facebook tinha informação, mas eu não me recordo agora. Então... A Ju entrou aqui e está dizendo que era legal o Elvis aqui... O Elton. É... Ju, um abraço, né? Ju, um abraço. Um abraço, tá? É... O Elton... É verdade. O Elton... O Elton estava participando do problema hoje. Estava em casa lá. Ó, o Lohrinho diz que está ao vivo. O Lohrinho está ao vivo lá. Vivo onde? Vamos ver se ele consegue. É lá que você quer entrar faz tempo, né? Ô, Lohrinho, por favor. Você se conecta com esse privado Brasil aqui. Porque aqui está muito... É carregado. Tá, tá. Por exemplo, o Lohrinho está ao vivo lá. O Lohr pôs a cara lá. Não faz? Não, mas espera aí só um minuto. Uma internauta está assim. Ela está dizendo que o avô dela... O avô Maritailta. 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 O nome dele. São Paulo. Não sei quantos anos aí. Pediu para o senhor mandar um abraço. Bem gostou do senhor lá. Bem trazendo o senhor Maritailta. 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 Aparece aqui, eu vou dar um F5 aqui, para me atualizar o país, para ver se eu vejo o Laura aqui. Nós estamos sentando aí, você apareceu aqui, o Laura desapareceu, se algum jornal quiser ver, vai me chamar o Eduardo de São Paulo lá, o Laura nem parece o mesmo. Ah, o Laura apareceu, o Laura apareceu ao vivo, pessoal, agora aquilo que nós prometemos, nós estamos cumpridos aqui, o Laura, você está ao vivo aqui, o Laura está ao vivo. Ele serve o Laura, a cara do Marco Aurélio Cunha, o Laura é ao vivo, a Marcela tentou, tentou, mas o Laura, com a sua intuição, com a sua sensibilidade, quando você usa o termo, o Laura sabe a cidade, só de vez, todo mundo em silêncio para o Laura falar com os internacionais. Laura, Laura, é a sua vez, o Laura, deixa eu agarrar o vétor aqui, e vou aumentar o som, para não dar confusão. Como se não estivesse dando confusão. Laura, por favor, fale para o nosso vizeral. Sóra, por favor, fale para o nosso vizinho. Só vai chegando ao meu jalap, o que ela quer dizer. Pode, fale, 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 fale! Togue a Deus por commono cada dia, faleja. Boa, fale, fale, fala! O milagre da comunicação, rezamos para a Nossa Senhora do Link nos ajudar, obrigado, saia do seu marido. O Lauro, o que você acorda a gente comentar aqui sobre a greve no hospital H, o hospital universitário só vai ser amanhã. Por favor, pode falar a vontade do espaço é seu. Isso é bom, não é. Hum, hum, hum... Hum, 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 hum... Hum, hum... Vídeo! Bom, tá certo, o Lauro fez a participação aí Com muita microfonia aqui Conforme a gente fez a previsão Mas de qualquer forma o Lauro apareceu A gente prometeu O Lauro aqui Vou me roubar Dá um bom, tem uma salva Eu me recomeço Salva primeiro O Lauro, obrigado pela sua participação Nós caímos aqui, nós vamos voltar Tem muita coisa que tem que refutar Mas apareceu, tá vendo? O Lauro, valeu, você apareceu mesmo Muita microfonia Muita microfonia É pra sair aqui no fone de ouvido, mas pagou Se você colocar o fone de ouvido lá, fica perfeito Ele fala com o Zinzenal O caso é essa cartinha aqui, grava ali Bom, vamos voltar então O Lauro entrou Só pra vocês entenderem o que aconteceu aí Quem não está vendo lá pelo site Nós dividimos a tela e o convidado Talvez ele saia do lado O Lauro entrou Mas pôs o fone de ouvido aqui falhou Então deu muito tempo quando falhou Mas o Lauro falou, pareceu Realmente entrou Você viu o que é possível Não, pera Sim, graças Possível A grande verdade da vida é com paciência Sempre entra, não é verdade? Não é verdade? Com certeza É Com paciência, não entra Verdade Isso Muita habilidade É Sim, mas ele dizem É É um cara de azul Viu o Lauro Vê o céu Vê quem viu o Lauro ali Quem viu o Marco Aurélio Cunha É o cara do Marco Aurélio Cunha Bom, de qualquer forma Vamos aí Estamos aqui Para o município do programa O jornal está aí na paciência Hoje não temos Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Mais uma sequência de fotos Enquanto a gente se prepare Vamos voltar agora Fotos de caricaturas E celebridades Tá bom? Posso? Posso aí E ele quer falar Quem são as pessoas? Vamos ver se você consegue acertar Quais são as celebridades As caricaturas Eu vou acertar Eu sou bom para acertar A caricatura das pessoas Você viu a caricatura Do meu orelite? Já viu a caricatura Do seu orelite? É triste Então, caricatura dele É horrível É, né? Vamos lá Vamos lá É, se não fosse Tá muito bom Marco Aurélio Cunha, Salvador e São Paulo O senhor fica falando Marco Aurélio Cunha, Salvador e São Paulo Ou o senhor fala no nome? Eu vou Ele sabe Esse aqui é o meu orelite Esse aqui é o meu orelite Do Marco Aurélio Cunha Eu conheci Eu fui lá tomar uma Morro lá no Morumbi Com um amigo Eu fui tomar uma bebida No Morumbi com amigos E daí Eu deparei com a torcida Arquibancada de Colômbi Se tem alguém Um grande abraço A Fábigo Vamos lá Receberam muito bem Receberam muito bem Tive essa passagem Porra, só vai parar Olha o momento Esse é o Fábio Esse é aquele traidor do Lula Esse aí é do Bruce Willis Olha só, Bruce Willis Esse aí é o Jim Carrey Jim Carrey Aquele ator caradense Na americana Esse aí é o O Roar Adkins Esse aí é o Barra da Caldana Olha o tamanho do queixo dele Que desgraça Ébio Carvalho Talbatiana Era o nosso Nossa, conterrânea Saudosa Esse é o traidor O irmão Fotoqueiro Desgraçado Esse é o Fotoqueiro O seu ladrão O seu ladrão O seu ladrão O seu ladrão Esse é o Jim Carrey Esse é o Jim Carrey Esse é o palmeirense Ele se fofoquei O seu ladrão O seu ladrão Ele morreu Ele está ali a 20 anos Esse aí é quem? A melhor O Berk Esse é o Berk O operação Olha esse é o Hildo Lowry O nome dele Esse é o Leonardo DiCaprio O Leonardo DiCaprio Aquele outro passou O doutor Hildo Lowry Esse aí É o O que é? O Rê? É O que é? Simpanismo 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 Mas tá vai dar teste para mim Se posso estar longe Meu Deus do céu Que coisa feia Esse é o Will Smith O Will Smith O tamanho da orelha Meu Deus do céu Esse aí confundido Quilo de benção Ronaldinho Gaúcho Tava ainda Essa aí é a Fátima É A irmãs É o de Natura Esse é o Esse é o Felipe Massa É o burguêsinho Que pilhava o Totomoros E essa cena é do filme Agora tem o O filme que é não ser Esse aí é do Ghost Aquele filme é o leve Do Ghost Vamos lá Tá bom Esse aí é do que filme Que é agora? Do céu Vai Esquecido Esse aí é o meu primeiro amor Com a Callie Cocker Que hoje tava numa pedra Ai Esse aí Você gosta Esse aí é do Titã E você chora Esse aí é do Esse aí é do Ghost Também Ah não É do Esse aí é do Esse aí também Não sei filme Eu não sei Não sei se é a rua Esse também É do filme O que é do 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 Isso aí é do Brad Pitt Brad Pitt Já não sei Que filme que é a sua Pesce Esse é o Brad Pitt Adelina O filme Srs. Smith Esse aí é o Tim Burton e o Boris Goyalda, esse aí eu não sei quem é o seu bloco, só coloca assim, bora! Esse aí é o filme Austrália com o Hugh Jackman e a mina lá, os que são nomes. O cartão da Lone, o cartão da Lone, a esposa dele. Olhos bem fechados, estou com o Chris e Nicole Kidman, o filme do Starling Group. Esse aí é o Crepulso, aquele cartão de cara lá, o que fica frouxo, aí é um novo, toma cuidado. Esse aí eu não sei quem gosta, vai ver, você toma cuidado. Esse aí é o filme que é, esse aí acho que é o filme que é Vicks, vai ser lá, o vento vai ver, Mark Gable e a Vivian Leaf, filme de 1934. De novo, você gosta do doce, hein? Nossa senhora, você pintou o cabelo? O senhor pintou o cabelo, o senhor pintou o cabelo, o senhor pintou? É, e aí finaliza, né? Finaliza, né? Olha só, o Faro fica digitando besteiras, ele tá falando assim, cadê o filme do Christopher? Não vou colocar ali, certo? Ô mano, depois a gente fala em off, tá? Você sabe o que é isso? Eu consegui arrumar aqui, arrumar o que? Ele arrumou. O que que arrumou lá? O que que arrumou o filho? O que que arrumou o filho? O filho do Reich, o filho do El, do Reich, que conseguiu arrumar o que tá folgando o sol lá, né? Filhão, os caras aí, põe aí. Vamos lá. Vamos dar ao vivo, hein? Verdade. Bom, tá aí ó, agora vamos então parar a manchete, né? Vamos continuar a manchete, né? Tá bom, mas eu tô falando só de manchete hoje, tem que quem fala todas as besteiras aí. Não, fica arrumando aí pro intervalo. O senhor pintou o cabelo? Pô, vamos rodar a entrevista do Reinaldo, tá vendo? Dá pra rodar. Dá pra rodar, tá? Vocês vão me ver a minha habilidade como entrevistador. Estão entrevistando o Gilcinho também? Aí não, pode falar. O Gilcinho também tá. Você vai colocar uma entrevista com os dois? É. Não, calma. Dois entrevistas. Então vocês vão ver agora. Eu, Robson Machado, comentarista que canta em Bíblia, mas também é o entrevistador que canta em Bíblia. Que canta em Bíblia, né? Já que o nosso programa, nós também temos essa opção. Atenção vai entrar a entrevista, né? Eu vou parar lá. Não, primeiro vai entrar o Gilcinho. O gol de novo. É rapidinho. Não, não, não. Vai entrar a entrevista. Não, não. Vai entrar a entrevista. É rapidinho. Pra quem não viu. Pra quem não viu. Pessoal, você tá vendo aí. Até o Gilcinho. O gol de novo. O gol de novo. O gol de novo. Vai entrar pra correr. O gol de novo. O gol de novo. Não, não. É rapidinho. Enquanto entra esse exercício, vocês vão me roubar ao vivo aqui. Pessoal, é o seguinte. Vamos falar agora do assunto que nós não falamos aqui agora. E é uma coisa importante, tá? Ora bem, Robson. Um pouco estamos ao vivo aqui. Ora bem, Pindamonhangaba também está sendo uma manifestação. Sexta-feira tentar invasir o fórum do Pindamonhangaba. E uma coisa muito importante Eu até tenho folheto Vou pegar o folheto aqui Os vereadores de Taubaté Existe aí uma campanha Vamos falar Eu vou ler aqui Olha pessoal Existe um protesto Nas cidades Nos últimos quatro anos A Câmara Municipal de Taubaté Duplicou o valor do seu Orçamento De 14 milhões Para 28 milhões Nossa senhora Possui uma enorme estrutura Com mais de 270 pessoas Substitui seus veículos Ainda em garantia Olha isso Brincade Desnecessários motoristas Mais de 25 Conferente ou equivalente Equivalente a Quatro e quinquedos O que é que a apuração está exigindo Reduzir já o orçamento da Câmara De 24 e 15% Ou seja, cair de 28 para 24 E aí é imediato Resirar os vidros que separam O plenário da galeria Bom, não sei E mudar o horário das sessões para a noite De sexta-feira e quinta Olha aí Eu vou dizer na minha opinião Esse negócio de sinal vem para me bobarem Isso aí não vai pegar nada Agora, os horários da Câmara Eu concordo Eu acho que esse horário da tarde O horário da sessão do plenário É quase a feira É para não ir ninguém mesmo É para não ir ninguém Ninguém O que é que é que é o horário deles Entendeu? A Câmara de Taubaté Ao longo da história Ela tem se demonstrado inoperante Eu sempre vou usar essa palavra O compromisso do colegiado de vereadores de Taubaté Ao longo dos anos É dar salvo conduto para o executivo Fazer todas as suas estrepolias As que eles poderiam fazer no caso Garantir os mandos e os desmandos De alguns órgãos taubatianos Algumas autarquias taubatianas Ao longo das décadas Como a Unital fez isso durante muito tempo Então, na minha opinião Estou falando como cidadão Como eleitor A Câmara de Taubaté Ao longo das décadas Ela é inoperante Ela está ali apenas Para garantir, digamos O bom vivão O estado de coisas Daquele sempre grupeiro De 20 vereadores Que nunca mudam da Câmara Já que eles criam Uma teia de assistencialismo tão grande Que faz com que o eleitor Ele se comprometa A votar sempre nos mesmos vereadores Por obrigação quase que moral Por agradecimento a serviços prestados No assistencialismo mesmo Tanto é que os vereadores de Taubaté Eles são conhecidos Por serem verdadeiros engenheiros civis Que a única preocupação deles É canalizar ruas, tubulações, inferno Colocar semáforos, vias Então os casos E também Dar cesta básica E outras coisas que eles fazem É assistencialismo puro Então todo vereador de Taubaté Quando ele se forma vereador Ele tem que sair com dois diplomas Na minha opinião Eu falando como eleitor Primeiro diploma Que ele se diploma com vereador Depois com engenheiro civil Engenheiro de tráfego Que é a única preocupação deles E também com assistente social Já que eles praticam muito assistencialismo Isso é a minha opinião Eu estou falando como eleitor A minha visão sobre a Câmara de Taubaté É uma Câmara inoperante Eles nunca fizeram nada pela população Fizeram sempre muito pouco E o que eles fizeram Eles fizeram sempre caráter de assistencialismo Nunca vigiaram o executivo Como tem se vigiado Por isso que Taubaté foi motivo de chacota Em vários programas E na mídia internacional Porque o executivo Deitava em lá E eles foram coniventes Então vem falar pra mim Que é assim A Câmara de Taubaté Os geradores de Taubaté Ao longo dos anos Ela é inoperante Ela não serve pra nada Você tem um prédio público Que gasta uma fortuna por ano 28 milhões Criam-se uma estrutura Deficitária Mas superavitária Pra eles Deficitária Pra nossa população Já que eles não fazem nada E superavitária Pra eles Que eles mantêm a estrutura As monodomias E o gasto E o desleixo Com os recursos públicos Que seriam pra A gente tem a população Aí eles vêm lá Construir Eles ficam acompanhando Obras no centro da cidade Obras no bairro Não estão fazendo nada A função do vereador É criar leis Que corromborem A vida da população E fiscalizar o executivo Eles não fazem nada Na primeira opção E também não fazem nada Na segunda E o culpado do sujeito Não são eles Eles não entraram Lá, arrebentaram a porta E invadiram a Câmara Eles foram eleitos O passo tudo Desses caras estarem lá Desses sujeitos estarem lá É você Você que vota a bala Nesses caras Entendeu? Boleto Quer falar alguma coisa? Olha, olha Sobre a... Bom, vamos falar então Vai tomar o que meteu o pau? Você concorda? Não, concordo Disse que plenamente É cabide de emprego Infelizmente Vão lá Só pra endereço próprio E querem usar a máquina Pra o ano que vem Se eleger A proponhação Eles montam um secto lá de medo Seis, sete Puxa saco Que quando eles vão em algum evento social Fica seis, sete Puxa saco Tem uma dentro O Chico Saad Puxa Deus Ele já saiu Ele já foi forte Só troca A moça É verdade A câmera de tal matéria Repito a frase minha Como eleitor Ela é ir no operante Além de ser inoperante Olha o caço que ela dá E outra coisa As sessões são partas das feiras São as partas das feiras Entre ele na tarde Que é pra você não ir E aquele vídeo tem que ser arrebentado Pra eles ouvirem poucos e boas Eles já colocam naquele horário mesmo Pode procurar Robson Machado Eu estou falando como eleitor E o Brasil A população está clamando Por uma reforma política decente O que eu estou falando aqui Apenas reflete Que a população reclama nas ruas Entendeu, Borani? Qual que é? Olha Estava marcado aí Dia 14 Sabe aqui Um protesto na Câmara E parece que os vereadores Anteciparam a sessão plenária A sessão plenária foi pra terça-feira Mas parece que houve sessão plenária Tanto do César como quarta Eu vi pela transmissão na Câmara Eu sei que nunca vi sessão plenária Pra terça-feira Mas essa semana teve Peraí que é o Celso Blum Ele falou Saiu Então os vereadores estão aí Com receio Eu não sei se aconteceu Inclusive o vereador de ação do Câmara Ele ensinou lá Que o jornal Compapo Publicou lá Que tem vereadores Que iam ganhar 50 mil reais Pra assinar com o vereador Que coisa Que incêndio Saberam de certas coisas Que não O professor Neto Disse pra que O Paulo Se ele dissesse Quem é a força Ele não pode formar ponte Não pode Mas o que ele pode fazer É que ele ser quase velho O vereador Mas nem isso ele fez Aí ó É o meu Luiz Santê Salvaté Vamos ver aqui O que mais está rolando Na mídia Bom O Salvaté O Marcena Também sai fora O técnico Salvaté O José Marcena Saiu lá fora Eu não conheço Esse técnico Eu vi Parece que ele foi É É Varito Ele parece que o vela clube Viu Vela clube E a clube Parece ser Às 4 da manhã Pra chegar E ir ao claro Às 8 9 horas Pra se juntar Até às 10 Onde o juiz O brigou O cara não está Nome Quando o juiz O briga Mas tinha uma notícia Só um pouquinho Do Neymar Do banco O campeonato espanhol É uma vergonha São só dois times Os caras vendem o campeonato espanhol Pra nós brasileiros Como se fosse O campeonato O amador de Itaubaté Vai disputar Não é verdade? Com certeza Se fizer um campeonato Lá Com os setores da Molde Pitura vs Não é melhor o campeonato espanhol? Com certeza Sai mais jogo É uma disputa maior É, mas sai mais jogo O campeonato espanhol É uma vergonha O campeonato italiano É outra vergonha O inglês é um pouquinho melhor Tem mais times Tem o Manchester, Liverpool E o Arsenal São seis, sete times Mas o campeonato espanhol É uma vergonha Só tem dois, três times lá Agora ali é a notícia Da juíza que o briga É, eu vendo o juiz Parece que Vamos ver Por que ele deixou ser Messias? Outro dia Chamar Messias Se a gente consegue abrir A notícia É uma vergonha Até agora a gente não abriu Está com dificuldade Mas a gente está procurando A notícia que chega Aqui Vamos ver aqui Oslo Saif É, mas sei lá Três dias atrás Eu estou vendo aqui o menino Parece que ele é meio Escurinho aqui Escurinho É, é escurinho É, é negro Eu estou vendo A voz dele de negro Olha, o Dona Sousa Nosso aluno Dona Sousa Acabou de entrar Viu, moleque Olha, o Dona Sousa Olha, olha Juiz é obrigado A paz a trocar Nome de bebê Chamado Messias É, não É, não É, não É É É, não É Eu vou assumir o vídeo aqui Para parir Eu vou assumir o vídeo aqui para parir Olha, ingles É, mas por isso É, não É, não Tem Messias Peraí, peraí É, não tem Messias E Messias em inglês Você fala Messia Messia Peraí, fala Obrigou um casal A mudar o nome de seu filho Chamado de Missia É ele Isso Em português Messias É, para Margem A magistrada Disse estar Em caos O que? Disse estar em caos Estava Ustupação De um título Exclusivo A Jesus O que é? É, que tipo Robou logo E seguimos Autorais A juiz afirmou Que a palavra Messias É um título Que foi conquistado Por uma única pessoa E essa pessoa É Jesus O Messias É o Salvador Significado de Messias Não sei O cara O presidente Pupias Cultura Aí Minhas pais Vem correram ao tribunal Olha, eu não sabia Você vai ser um Messias? Olha, eu conheço Eu estudei Com um bom tempo Ele é um Messias Aqui no Brasil Tem muito Messias Principalmente no Paraná Ela tem muito Transmissão católica Messias A gente tem muito 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 Você, você, você aí que é bonita não pode trabalhar segundo o governo, por ser de algum país aí, vamos ver, mas se você clicar aqui, você vai gerar tudo, só pode trabalhar mulher bagarço, bagulho, bagarço, bagulho, na Indonésia, olha só gente, na Indonésia a mulher bonita não pode ser contratada, atenção, vamos secretar, vamos ver, ó, altos cargos públicos, os altos cargos públicos da provista da Indonésia, de golontal, não vão poder ser ocupados por grandes jovens ou atraentes, o secretário para evitar o adutério, quer dizer, então que é bonita, vai, ela vai seduzir o chefe, né? Que louco, rapaz! No ambiente de trabalho, de acordo com a organização aprovada recentemente, autorizados da provista, o governador de Garobar, declarou que a Iniciativa precise fazer com que, em dois funcionários, em cargos de exerência, não se sentem feitos do pessoal, não for a consciência desse de um cara sair mulher, como ela não foi, como uma secretária, não é? Olha, olha, olha aí, cara, mulher bonita é uma coisa, a polteira é outra, se a mulher for bonita, polteira, sabe que eu não posso trabalhar? Nossa, imagina, imagina se o homem bonito não poder trabalhar como secretário, eu e o meu, nós estaríamos querendo desempregados, imagina, O cara vai ligar a nota, porque ele vai ficar desempregado também esse bala que acha que é bonito Ô, Modécia, a Imonésia é o maior país muçulmano do mundo E a religião muçulmana, ela tem os critérios somente da liberdade feminina Um pouco diferente do hemisfério ocidental, não é melhor nem pior, segundo eu Apenas diferente da nossa cultura ocidental Então, os caras têm um pensamento um pouco diferente do nosso. Agora, que é lamentável esse tipo de situação, como se beleza se colocasse à mesa, né? Não é? É. Não é verdade? É, realmente. Imagina uma coisa dessa. Vamos ver essa aí. Apoia essa notícia. Carmeloso e Aparecida são retirados da avenida em torno do santuário. Eu quero saber por que que tiraram. Porque que eles tiram lá e aqueles comerciantes de deitam e rolam a Aparecida. É, aqui em Traubaté, da reta, é uma briga com... Olha, do Impazda, hein? Vai no segundo lá que se chega aqui, meu filho. Vamos gostar de paz, assim, né? Olha, vamos ver o que vai acontecer em Aparecida. Bom, Robson, nossa vizinha cidade, o Papa, colocando os fiscos de celebrar o sentimento. Senhor Papa, o Papa, o São Jesus. O Pele, o Yu, o Yu. Lembra, Carlinhos, o Carmeloso e a Aparecida são retirados da avenida. É, do jeito que eu entendi. Eu vou jogar lá do ouvido, mas lá eu estou lá viva. Pessoal, mudança ocorre após a exterminação judicial para desobstruir, via federal, o... O meu partido do Brasil, disse que sabe? É a menor rodovia essa menina. É a menor rodovia do Brasil. É, sabe? E daí é uma rodovia do Brasil. É, a menor rodovia do Brasil. É, a menor rodovia do Brasil. É, a menor rodovia do Brasil. É, é, cerca de 300 ambulantes da feira Olímpica de Aparecida montada no estorno Olímpico da comissão do Azo Nacional, por exemplo, lá no novo espaço. Uma decisão da justiça examinou a saída dos ambulantes do local, já que a barra de talada na via impediu a amostrautação de veículo. É, é. E a ocupação da área desalhada é a promoção. É, 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 ver, já. Horton e Eldo, será que a, a, os Camelô lá vão brigar lá? Nem, é um cara é Camelô, é um cara que ofereceu os produtos dele como Camelô, Dado as circunstâncias do espaço que é oferecido pra ele Por que que não arruma espaço Pra esses caras dentro lá do shopping da fé lá Por que que não arruma? Arruma espaço pros camelôs Aí fica a meia dúzia lá, arruma um espacinho Cria um galpão, uma área própria Um comércio paralelo pra poder Congraçar esses 300 camelôs 300 camelôs São aproximadamente 1.200, 1.300 pessoas Então não adianta expulsar O cidadão da avenida Que convenhamos ela não pode ficar Segundo ela, ela trabalha transgeral E se não der condições Pro cara também trabalhar Então quer arrumar o local Desses camelôs lá dentro do shopping Dar fé pra eles também Quero ver se eles vão arrumar Então o que eu vejo lá Realmente é uma questão de trânsito Por que? Aparecido nos finais de semana Chega a receber 200 mil pessoas Então se você for Tentar manter a área É muito pequeno E acredito sim que eu tenho o passo Passo lá constantemente E percebo Percebo sim que o trânsito não flui Infelizmente Alguém vai pagar a conta E sobra pra quem? Fica a minha pergunta Fica só pro coitado do camelô Que agora o homem Pelo menos, vou colocar a mensagem lá Por favor Vamos lá no dobro Pessoal, roda a mensagem Por favor, dá uma congelada Vamos subir aqui O Douglas O Douglas O Douglas O Douglas É o Douglas É o Douglas Parou da mensagem do Douglas O pessoal que está aí Parou de mandar mensagem Pode mandar Pode interagir aí Os mais perguntas Eu vou botar uma sequência de filmes Então aqui Para É a entrevista Para quem quer ser Fábio Lomiga Não são os seus filmes Vou botar uma sequência Não, a entrevista Vamos colocar depois Vai ficar sem tom É complicado Tem que ficar lá Vamos colocar uma sequência de filmes O Fábio Lomiga já ganhou 10 ZBZ Mas não pegou Agora vamos dar mais 10 ZBZ Para quem acertar Segura o internauta Enquanto eu falo de filmes Segura o internauta Como é que você segura o internauta? Segura o internauta Segura o internauta Fica aqui internauta Não vai assistir Você não vai assistir o currículo É fantástico É um enorme programa de autoajuda Disfarçado Eu ficava fazendo campanha Para o Ronaldo emagrecer Vai para o inferno O programa do PAN Foi para as funções Nosso interesse A gente discute aqui Futebol É trânsito E outras funcitas Marrolíticas Celebridade Mas a gente fala O que você quer? Bom, é o seguinte Nós vamos contar Você agora não vai falar o filme Vamos contar aqui 20 filmes Se eu não der nota Mandar aqui agora Mandar a sequência Certinha Ganhar uma ideia ZBZ Viver lá Na cabeça Foi o Rafael Vamos rodar aqui Em silêncio Nós vamos falar Sobre Claro Nós vamos falar Não o nome do filme Depois vamos dar dica Mas não falar Não o nome do filme Agora está botando As atrizes aqui Silvia Sente Babalu E o Imperator Entre outras celebridades Mas ele é engraçadinho Vamos rodar Vamos rodar Então Vamos Para o colega Nosso Conte aí O que você acha da faixa exclusiva Para o outro Para o outro Senhor Douglas Souza Nós temos um ciclo De palestras Que vai ser realizado Na ETEC Dia 9 de setembro Eu estou ajeitando Vou morando E vou morando E fazer a cobertura Se eu quiser Se eu quiser Para o outro Vai ter um ciclo De defesa de tese Na ETEC Se você quiser Você está convidado Feito o convite Eu vou ser Se eu quiser Vou rodar o filme O Anny vai filmar Para a gente Ah, vai rodar o filme Olha lá Atenção Não pode falar Não pode falar Vamos lá Estamos rodando aí A sequência de filmes Olha lá O policial Você está vendo lá Filme Filme fácil de acertar Eu acho Só para Não, não É Uma classe Ela prostitua Essa aí Blá, blá, blá Não, não Estou a dizer a nome Não, não Não, não Diga Esse aí é aquele Macacão gigante Está bom Você para Está falando Caramba Esse filme Você lança Esse filme Na UFBC É, na UFBC É, na UFBC É, isso aí É, a cara Esse filme Esse filme É terror Esse é o meu Clássico Clássico Esse não sabe Esse ali é a cara Olha lá Esse irmão Esse aí Olha lá Esse aqui Isso é diferente Ali Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Olha lá Esse aí Olha o tempo Olha o tempo Estamos rodando aí Os filmes Quem mandar aqui Ganha ali O Fábio Nosso Que pegaram 10 VVD Esse aí Qualquer Sabe O que é Estamos rodando aí Para o internauta Olha lá Esse é A hora do Estamos rodando aí Olha E isso aí É o último Está aí Olha O último rodou De novo Não sei se o internauta Viu Vamos dar uma colher de trás Vou dar o meu Aqui Você que sabe Vamos dar uma colher de trás Pode deixar Para ver Se ligar Mandar e-mail Agora aqui Vamos ver Se estão mandando e-mail Nossa O cara Vamos dar Vamos dar De novo a sequência Vamos dar A sequência do filme De novo o Boralex vai colocar Quem ia acertar o filme Ele ganha 10 VVD Lá na travessa Só o Boralex Queria lembrar Enquanto vai aparecer Eu queria avisar O seguinte Atenção Atenção Comunidade No dia 9 de setembro A partir da 1h15 Nós teremos Na ETEC Machado de Assis Em Caçapaba O primeiro ciclo De defesas De teses logísticas Motivado pelos alunos Do curso técnico De logística Do Vespertino Da ETEC Machado de Assis Quem quiser Pode comparecer Lá para saber Como as escolas Estão defendendo Suas teses Que são 3 teses Primeira Do trem bala No Brasil A viabilidade Desse projeto O segundo É o rodízio de carros Na cidade de São Paulo Viabilidade Do que já acontece Há alguns anos E também Do uso O advento Da faixa exclusiva De ônibus Na cidade de São José dos Campos Então espero que todos Compareçam Na ETEC São José dos Campos Da ETEC Machado de Assis Em Caçapaba Para poder Avaliar Para poder assistir Essa defesa De tese Dos alunos O E.T.O. O Douglas Já está O Douglas Já está O Fábio 9 Quer ver O Hora Do Pesadelo Está faltando Está faltando Dozenove Está aí Se alguém Mandar para o e-mail Lá está Hoje Acompanhava Está aí Está em plano O senhor Os famosos Esse aí O cara A mão De tesouro E esse aí Está aí Vamos voltar Com o Robson Comentarista Que canse Viva Gostaria Que eu Tenho que gravar O programa Para É bom que ele Passa O André E Eu não Vim aqui A gratificação Mas eu Vim aqui A gratificação A conta A polícia O vento Está em primeiro O São Bernardo Em segundo O São Caetano Em terceiro São André Em quarto Eu estava Eu estava Até em quinto E o Aldar Não O Aldar Está na presa E o José O Sandro E o meu ganho Foi Agora Depois Fica Dá o Segundo Ficou Espero Que após O episódio Do José Se ter Arregado No Campeonato Paulista Na Copa Estado Eu espero Que a Paulista Espero Que o senhor Pare Quando Toma De jogar Contra O José Você perca Essa mania De chamar Tal Baté E José De clássico Que não é Ficou provado Que não é clássico Porque pelo amor De Deus O time sai do campeonato Porque é isso Não é Nova América Um negócio desse O que é A banca É uma A campeira O Paulo Está perguntando Douglas Que a São Paulista Perguntou Se o Paulo O Torre Acertou E colocava o Jardim Só para bater O Jardim O Jardim Botar o centro De novo Todo mundo Fica enchendo o saco Fica pior São Paulo Põe lá Pelo menos A reversa É quem perde Pênalti Perde você Um pouco Perde outro Mas isso Eu falei Para o Aldo Isso é azar De time Que vai cair Rapaz O Paulo Só me dizia Bater pênalti Naquele momento Felipe É complicado E foi Pela o time do Pacarebu O Corinthians Em Coritiba Não comenta Eu não comento Nada do Corinthians Vou trazer aquele símbolo Um apito Amigo Lembra O Jardim 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 Não adianta Jardim O Jardim O Jardim O Jardim Com TV aberta Os caras vão meter a mão Se com TV aberta Os caras metem a mão Imagina ser TV aberta 45 do segundo Olha aqui O time lá Que tomou de sete Na Barcelona Foi comparado Com o Santos Foi gostaria O Jardim Olha que absurdo O cara Comparado Com o Jardim Como é que chama o time? O Levante O Levante Mas na realidade Eu perdi bem o seu nível Eu acho que o Santos Foi lá brincando Nunca vai ser esquecido O Jardim O Jardim O Santos pediu Licença do Luiz Álvaro O Luiz Álvaro Ele pediu licença Do Santos Porque já estava iniciado O processo de impeachment Contra ele É verdade Nós estamos vendo As notícias que estão chegando Aqui Tudo que estava chegando Pela SNS Houve muita notícia Que poderia acontecer E está aqui em primeira mão Tudo aconteceu A semana passada Olha aqui Uma notícia interessante A apresentadora Renata Funk O nome de Renata Funk Foi colocado à frente Em todos os compromissos comerciais Artísticos e cassetas sociais Da Bandeirantes Para os próximos tempos A situação nacional O que aconteceu com o Gulaico O outro lá Que estava em Porto de Olho Aconteceu lá também Que vem acontecendo Inclusive nos concursos de Misa Aliás Há sempre concursos de Brasil ontem Não sei quem ganhou Eu vou ver depois É... Que lá O programa jogo aberto Porque era a presença Que era a Renata A sua presença Você ficará no sul de São Paulo Para as celebradas As cidades Queiram receber o jogo Da seleção brasileira É um treino De outras grandes equipes Assim Segundo ao final Do Maracanã Você ficará com a Renata Bom Isso aí que aconteceu Lá no SBC O Cucu Saiu Perdeu a moral Ele quis ganhar muito Você não sai Só não dava Ele foi para Record Ganhou um dinheirão Record Meteu o pé na bunda dele O Cucu está desempregado O Cucu está desempregado O Cucu está desempregado Está ganhando Então É a televisão O Cucu parece que está criando Gado Agora ficou fazendeiro O Cucu que fez aquela palhaçada Com o pessoal do PCC Não tem nada com o PCC Aquela vez Que a Está tendo Essa pena E acabou O Cucu E o Maracanã O Cucu Mas o Cucu Agora é Essa coisa do Cucu Se compara A do Ronaldo Vou andar O Ferro Olha Aquele tom Esse notícia Está vindo pela internet O Robson Estamos aí As últimas notícias Estão vindo pela internet Olha Vamos ver o que mais Está aí Mas vamos encerrar Mas antes de encerrar Avisar o Internauta Que a semana que vem Nós estaremos cobrindo O jogo do Lyon Com o ADC Volkswagen Estaremos cobrindo lá O Campeonato Amatório do Tabaté Já tem três férias de cargo O Lyon Perata Em novembro Lyon Agora falta a última vaga Você vai torcer dos quatro Você vai torcer para quem? Não A última vaga Ou vai ser do DPD Não Eu vou torcer para o Lyon Para o nome do Tabaté E é o Lyon para você Eu acho que esse é o favorito Na minha opinião Esse será o Lyon Perata Ah não é o Lyon Não A finalização do Zuzinho O Lyon É um dos favoritos Mas eu acredito Que dificilmente o Lyon Perata Pega o campeonato Pega o Lyon Tá bom Ou o Lyon Perata Que é bi-vice E já sabe o Paulo Miranda Que se ligar no campeonato E o Paulo O Paulo O Paulo O bom grande torcedor do Lyon Está vendo Todo mundo já sabe Que você torce no Lyon Eu sempre falei aqui Para a Presidência Nauta Que eu torcia Por cima da mecânica Apesar Daí a coisa do Marco Ele clica Ele faleceu tanto Colocava o bote na boca Eu fico assim O primeiro jogador lá Do Marco Eu fico no jogo Qual a posição Você foi jogado o que? Jogado Qual a posição Eu era atacante Jesus Era o matador Se compara assim Que estilo de jogo Eu matava o dele Você foi atacando a cara dele Mas o seu estilo de jogo Vai ser a experiência Não pode contar o que eu quero abrir Por favor O Robson sabe Eu trabalhei na general Robson quase 15 anos É assim Fala Quando eu me entrei lá Em 1980 Formamos em futebol de falão Sim senhor Era ali da Osinais 3 ali E num dos jogos De um dos campeonatos Eu estava no banco Mudou o técnico de João Banco Eu era atacante ali Com um gol O nosso time estava perdendo O time nosso Estava perdendo por 5 a 0 O senhor entrou O técnico de João Banco Que era um 6 acima Se fez gol Nossa senhora Fica bem vermelho Existem histórias de pescador Isso você sabe Existem histórias de pescador O seu estilo era Falecido com o qual Oi O senhor parece com o qual Você trabalha De qual seu trabalho O senhor parece Só me perguntar Eu sempre caí na perna Eu correi três dias Mas eu fiz fez gol E o senhor O seu estilo de jogo É a qual Parece que é Responde Minha pergunta O seu estilo era Aparecido com quem Hoje eu lembro o seguinte Era Veraldão Manteiga Pega agora Da Vicão Nós se lembramos O time São as feiras de julho Eu lembro Meu irmão Com a Efe Do lado do pode Você era seu primo Eu era seu primo Uma vez Nós nos enfrentamos Pode perguntar O Focó O Focó O Focó Nilcinho Ademir Ademir Que jogou No tal Paté O Fernandinho Sebo Eu tinha fiz um gol O jogo foi 2x2 Na guarda milímetro O barulho de bota Falando Eu lembro No tempo da guarda milímetro Eu era o homem gol do time Precisamente Eu não tinha habilidade do Neymar Você lembra o Walter do Goiás Que é barrigudo Então calabra Olha aí O Focó O Everson Olha o Everson Eu estou falando Eu estou um pouquinho gordinho Mas aliás o Gil Com um ano 30 anos Ele estava gordinho O Gil do Sub-17 Sim Foi bandeirinha Bandeirinha Foi bandeirinha O Sub-17 Foi bandeirinha E o Gil tão gordo De lá pra pisar Que isso era o mesmo Como é que pode o Gil O Gil pesava 120 quilos Como é que ele vai correr Isso foi em volta Como a gente vai bater Até que tem de tudo E o mais interessante Você não sabe O Alvar falou Que se jogava a bola Do Dr. Andraus O Dr. Andraus tem 150 anos Olha Eu vou dizer o mestre O Dr. Andraus 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 Só pra levar Se uma bolha de sua matéria Hoje E a versão Com a terceira inscrição Aquilo catacata Você filma Profosas e juízes Não servidou Quer dizer que ali Tem que ser cuidados Porque ou o presidente O senhor nunca Faça o juiz Para o exato E não tinha juízes Aqui o catacata Não servidou Nessa terceira divisão Então a gente vê O que está acontecendo Foi no arco Para o senhor Vamos lá Vamos lá Despedidas do Elamon Despedidas do senhor Do Elamon Primeiro Vamos lá Despedidas Eu não estou perguntando Do senhor Bonanini Despedidas do senhor Do Elamon Primeiro Não Eu sou o Lúcio Que eu tenho que fechar aqui Convidar o senhor Porque eu desligo Você desliga e eu fecho Tá Primeiro Vamos lá Eu posso despedir E agradeça Os internados Podem despedir Pode fazer Bom amigos internados Os amigos aí Que estão aqui ligados Na TV Vale Brasil Curtindo o programa Aqui ao vivo Espero que a gente Tenha contribuído aí Para Para alguma coisa Não acrescentar Alguma coisa Para vocês aí Um grande abraço Foi um prazer Estar acompanhando vocês Nas duas novinhas aí Um grande abraço A todos aí Espero ter uma nova Oportunidade aí Para estar contribuindo Com os amigos aqui Fica um abraço Filhão Ai ó Um beijo Partiu Ok Isso é Bonanini Bom Eu quero dizer Para o internado Que o programa Às vezes É mais emocionante De acordo com as notícias Que vem Às vezes Tem notícia Que está Essa semana Foi uma semana Meio parada Mas as notícias Acabou Ninguém Vai voltar No Rio No Rio Teve ali O Governador O Governador Castelo O Governador O Senado O mandato dele Está A bomba está Correndo Aqui em Salmaceia Salpílio Pegou E Pires também Agora Não só vai pôr no fogo Lá no Plenário Brasil São de uma esfriada O Joaquimzão O Roque O Roque O Roque O Roque O Roque Subquino Se vai pensar Português Esporte Quanto sábado? É sábado Às nove da manhã É sábado O sub-17 Vai apresentar Comerçado De menor preço Jesus Olha Então agora O sub-20 O sub-20 O salvaté Das outras Categorias Basta O classificante Também O salvaté Está bem estruturado O salvaté Só não subiu Porque o Marinho Deve ser uma mão No salvaté Lá E acabou subindo Esse presidente Salvaté O senhor Daniel O próprio Ele é um bom Para viver Ele tem feito Um bom trabalho O salvaté Faz muito tempo Que o salvaté Não ganhava Com o altar Negócio do altar O time da primeira divisão E passou com o Santandré Aqui E passou com o São Bernardo São caixano lá São caixano São caixano Não dizem São por ser um O meu federal Dispultou com o VAR Não é verdade? Então eu quero dizer Que nós estamos Cobrindo tudo isso aí Sabe? Estamos finalizando Agradecer o infernal Para o chefe do filho E se eles chamam E vamos ver Pera O nosso querido Também você vossa Não vai te ver O mais Vamos ver Se a gente consegue Dar mais um pouco De criação e visagem Para o infernal Saber Onde que é que é que é? Quando você nasce Semana passada Tivemos um pico maior Para o desses Um dos desses Eles saem E vamos deixar a roda Se a gente não sabe Não sei se a gente 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 Quanto mais vezes O celular está no vivo O seu filho está no celular Demorou Mas ele conseguiu conectar Agora Como será Com a relação de lá De um comercialismo Que canse vivo Ah uma outra notícia boa Os ovos do Lyon A partir do próximo novo Não vai ser Serão transmissíveis ao vivo No lugar de América E a final também Vai ser ao vivo E vai ser no jornalismo Vai ser ao vivo E o Nova América O Robson Não vai estar na final Para preferir O Robson Do Nóderga Nova América Meu e o Fábio de Nóderga Então eu gostaria de agradecer A todos Viu? Pelo programa Obrigado A todos os internautas Que nos acompanharam A Ju O Fábio Nóderga O Everson O Douglas A Larissa O Ryan Filho do Heldo Entendeu? A todos os outros internautas Que puderam nos acompanhar Entendeu? Olha lá O Fábio falou que Pô Ai a idade chega É difícil Olha lá Olha lá Olha lá E um abraço A todos os internautas É sempre que vai fazer Meu querido Eu falo meu Como é que faz você pegar O DVD lá no carro Carreia Que saco Eu falei pra você Pra ele pegar E entregar pra ele Eu falei pra você Você pega o DVD Lá aqui Olha pra mim Pega o DVD no carro Que eu entrego Pra esse tanqueiro Então senhores Então um grande abraço Uma ótima semana Pra todos Que papai do céu Abençoe e persiga vocês Como uma sombra Porque se não tiver Ele estiver perseguindo vocês É sinal Que vocês precisam rezar mais Pai de Cristo E a bênção De São Francisco de Assis No coração De todos os senhores Uma ótima semana Pros senhores Até semana que vem Se Deus ver Pede adeus Pede adeus Pede adeus Pede adeus Pede adeus